Você é amigo? Não Acendeu na hora que você falou, Thaler Não tenho até medo de entrar nesse quarto daqui Que a última vez que o Lacord entrou nesse quarto aqui Ele morreu feia, vamos ver Ah! Tomei um susto Até ela fechar Achei o interruptor Liga o interruptor aí Meu Deus Ela desligou o interruptor na hora que eu liguei, véi Quantos? Eita porra O que? Lacord Oi Vem cá, Lacord Oi Lacord O que, caralho? Que que é isso aqui, Lacord? Tá fazendo barulho, Lacord Você tá ouvindo? É lá no... E por que é que eu vou entrar ali? Você tem que entrar, a gente tem que ver Eu vou botar um crucifixo aqui A uso limitada? Tá Meu Deus Tá bom, nada aconteceu, nada aconteceu Não é ataque, não é ataque, não é ataque Fique tranquilo, não é ataque Pode voltar Gente, gente, por que que vocês estão indo embora? Eu falei que não é ataque Esse é o tal do cagão Vocês não querem entrar que vocês são dois covardes Não, não fala assim, eu sou muito corajoso Dois covardes Deixa eu falar com ele logo, vai Antes que a gente perca o meu tempo inteiro e não fale com ele Tem orbe, tá? Tem orbe aí? Sai, 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 sai Tem orbe Caralho, tô perdido Bora Sai, Jesus Vão e... Ô meu Deus do céu Não é possível, nem pra ir embora, gente Vai logo Achei esse, cara Troca isso aqui de posição, cara Ele já joga o outro AAAAAAAA 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 Socorro Socorro, socorro Ai Ele não atacou Vai pro caralho Não, eu vi de longe assim Tô vendo se tem Caramba, não deu Não deu Não deu Não deu bagulho aqui, cara Acho que... Ah, ele tá com uma serra Ah, na hora que tu entrar ele já vai coisar o crucifixo já Eu sei Na lada Vê se não vai queimar o crucifixo Queimou Ai, caralho, já queimou VEMBORA Já queimou, mano Que que tu fez ali, Henrique? Porra, para aí, viado Dá bem Eu falei que não era pra ir E eu passei nas duas portas o negócio Que foda A porta do lado Ai Bom, agora que a gente não vai ver mesmo que se tem... Se tem DOTS, né? O bicho tacou a câmera, véi Bora botar o crucifixo já Já bota Olá, tudo bom? E aí, meu bom Aparece aí pra gente bater uma foto tua Queima o crucifixo Fotinha, fotinha Queima o crucifixo Vem, cara Vem logo, mano Pelo amor de Deus Eu não tenho medo de você, não, véi Tu apareceu Nada logo Agora cê não vai aparecer, né? Agora que tá todo mundo aqui cê tem medo, né? Ô caralho, Lacord Porra, mas cê é um putado com o pariu, né, rapaz? Do nada, né? Que que é esse barulho, demônio? Que barulho, mano? Que barulho, mano? Cê fez... Não foi, você foi ali então, sei lá, enfim Ele o quê, porra? Barulho de microfone Barulho de microfone, senhor maluco Vai ficar falando Vem aí, pessoal Eeeeee Uuuu O único foda é tirar uma foto agora, né? Só que... Só tem mais um crucifixo Bom, infelizmente cê falou que cê não ia questionar, né? Então se eu quiser fa... Olha ele passando ali com a foice, rapaz Com a foice? Cê disse foice? É... Voltei... Com o Ancinho, perdão Ali tava lá? Eu vi foto Eu acho que ele só aparece sozinho pra bater foto Vai lá, Ali, você tá com mais sanidade Nananana, cê falou que cê não ia questionar Mas era sobre o Spirit Box Nananana, cê falou que cê não ia questionar Então é o seguinte Vai lá, Ali, você tá com mais sanidade Ah, viado Foto pra caralho, mano A gente achou o osso Ô, filha da puta Deixa a porta aberta Eita Ele abriu a porta A gente achou a porta não Tocou Queimou o crucifixo Queimou? Sai daí então, filho Melhor cê sair Melhor cê sair agora Ele tá irritado Ih, tá o dots ali Ah, brincadeira, hein? Ô, caralho Ai, 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 ai O que aconteceu? Você está aqui? Cadê o Fu, 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 Kung Fu? O Kung Fu? O Kung Fu? Eu acho Isso aqui? Paga de ser cagão, McCoy McCoy é cagão, véi Legal do jogo é isso, pô Ele tá com mais sanidade, né? Não é morrer, não Opa, fudeu Ela tá rindo aqui, véi Tá subindo, Henrique Henrique, tá subindo Já me escondi Subindo, escondindo a escada Já me escondi Já me escondi Eu já me escondi Ih, tá indo pro lado esquerdo, Henrique Ah, meu Deus Voltou 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 Voltou, desceu Desceu Ah, meu Deus Ih, a véia com a foice mesmo É uma véia com a foice É uma véia com a foice Parou, parou, parou Abriu, pode ir Puta que pariu Por isso que eu tinha que ir, demônio É a minha sanidade A minha também tá abaixo, ela vai atacar de qualquer jeito Que pariu Caraca, que legal Meu Deus do céu, véi Meu Deus do céu Que vai que ela vai atacar também Nossa, 14 Pô, você tem o dobro de sanidade que eu, cara Ah, ela já começou da atividade aqui Você está aqui? Hum Você está aqui? Olha na tela do Lacord Você está aqui? Eita, tem uma criança rindo na tela do Lacord Não Ela tá lá no cantinho, Henrique Sai fora Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Que isso, cara Olha, olha ela caçando Ai meu Deus, sai Ai meu Deus, sai Ai meu Deus, sai Volto em Ela não passa da sala não, mano Ah, cara, não vou, você vai esperar ela sair Pode ir, pode sair Pode sair Que sair o que, meu querido? Ela tá andando aqui Tá não, ela desceu Parou, parou, parou Ai meu Deus, ela tava dando umas risadinhas Essa filha da puta Ela pode ser o Kai também É porque ele não falou na caixa Mas pode ser Ah, caralho Caralho, vai tomar no cu, né mano Ih, queimou o outro Queimou o outro? Queimou o outro Vocês são muito cagão Vai tomar no cu, eu não vou também não Vai se fuder Olha lá, ó Tá vendo? Queimou mesmo Queimou pra caralho Ai, caralho, fudeu Tá que pariu Sobe, sobe, sobe Sobe e vai pro último quarto lá que tem armário Meu Deus É Henrique É Henrique Acabou Henrique 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 Só tem que escapar da caça Só? Como? Eu tô aqui, fantasma Fudeu, morri Ai meu Deus Fantasma Fudeu, morri Ai meu Deus Parou, parou, parou Caralho Tá vivo? Tô vivo Tirou foto? Não sei Pô não, esse fantasma tá de sacanagem também Não foi sensor de movimento Como que ele posso? Ele foi evento paranormal O evento que eu vou testemunhar ou morrer pra ele daqui a pouco É É a minha morte Pelo amor de Deus O evento é minha morte É um... A morte é um ótimo evento paranormal, não? Vamos puxar tudo